Fala galera tudo beleza mais um vídeo aqui de Need for Speed dessa vez vou mostrar o carro para vocês o Mustang Ford Mustang de 1969 bem antigo Sky em vamos dar uma olhada nele aqui ele já tá acostumizado já mexi bastante nele olha aí como é que ele ficou eu não vou mexer muita coisa que eu vou mostrar para vocês as peças dele capô não tem muito capô só tem original e esse não quis colocar com esse achei esquisito para ver esse é o normal tem um aqui que não é nem para ver eu tenho esse aqui cadê que eu deixei foi esse aqui ou foi esse nem lembro é foi o foi o cromadinho que a placa que você manda na placa só o nome ali onde tá escrito musta coloquei musta né nem sei porque porque musta mas tinha que colocar coloquei aqui é isso mesmo e os aerofólios deixou grandão que dele não fica tão esquisito aqui tem sistema de som mas não aparece nada não olha eu coloquei já já é bem caro esse negócio de sistema de som mas não mudou em nada é só para gastar dinheiro mesmo e aqui tem os para-lamas também vou mostrar aqui para vocês como é que fica sem olha é sem comparar a lama na frente também tem aqui ó fica mais enxadão ali do lado então é um carro bem bonito os vidros também deixei os vidros escuros olha aí e deixasse o filmado negócio velho e não dá para ver o personagem mesmo do carro para que que ele vai ficar deixe de grama aí tomou um lado fazer um teste na rua lá e beleza estamos aqui chegando a esse carro que eu gostei de jogar com ele é o carro que eu tô jogando o modo histórico ele meu perfil que eu tô tô jogando em dois perfis né fazendo um no canal eu tô jogando com os amigos tudo essas coisas toma aqui deixa eu achar a subida daquela aquela rua zona lá sempre me perco porque não decorei o mapa ainda viu carai como é que sobe naquela parada ali doido mas ele é bom hein ele é bom tanto bom para drift tanto bom para corrida e eu deixei ele no equilibrado não mexi nele hein então esse carro aqui ó tem um negócio de zerinho aqui que eu não fiz ainda tem esses negócios nos mapas que você pode ir fazendo provavelmente isso aqui vai liberar uma conquista depois sei lá tem que chegar aqui fazer um zerinho vamos fazer aqui eu já fiz 12 em 12 de 30 beleza fez ele ficar marcado ali como feito bom queria testar o carro para você tá difícil achar uma rua aqui que eu me dei para correr vamos lá vamos tentar aqui e não corre tanto igual a lamborghini mas a lamborghini também ela corre muito mas também é uma coisa exagerada demais você mal consegue controlar o lamborghini se for nesses bacon aqui nesses a gente tem muita curva o lamborghini é quase possível se fazer alguma coisa já o mustang eu gostei bastante de dirigir um pouco por dentro aqui é eu não gosto dessa câmera não é um ver se dá uma sensação de velocidade diferente a porta é um negócio aí e aí tá aí vou reservar aqui se deixar eu vou ficar aqui bastando pra caramba então é isso Ford Mustang aí para vocês beleza espero que tenham gostado do vídeo se gostou se inscreva no canal vou ficando por aqui até a próxima e fui